Salve, salve nação, saudações do Brunegras, eu quero dizer o seguinte, estou ficando mal acostumado, toda hora é 5, 4, só de goleada cara, Renato Gaúcho, tá deixando a torcida do Mengão mal acostumada hein, daqui a pouco vai vencer de 2 a 0, a gente vai achar que não teve graça né, mas tudo bem, brincadeiras à parte, Flamengo fez um grande jogo, vamos aqui reagir às narrações e comentários do canal Energia 97 FM, quero mandar um salve aí para a galera Santista, para o Sombra, também aí para toda a equipe da Energia 97, tamo junto, união sempre, é nóis, link do canal da Energia aqui na descrição, vou deixar o link do vídeo original na descrição aí também, tá bom? Se vocês quiserem ver em tela cheia, link do vídeo original na descrição, por motivos de direitos autorais, a gente vai usar uma imagem reduzida aqui, ok? Valeu então galera, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber novos vídeos aqui do canal, tá bom? Faça seus comentários e deixe sua risada, simbora! Rapaz, 6 minutos, o Santos foi bem no primeiro tempo, ó, foi desse lado aí que o Gabriel Barbosa perdeu o pênalti na Copa do Brasil, contra o Palmeiras na final, vai perder também? Vai chutar para fora hein, ou então vai inventar palhaçada aí com um cavadinha, 6 minutos pênalti para a equipe do Flamengo, João Paulo conhece ele dos treinos, João Paulo vai, vamos lá João Paulo, correu, Gabigol, vai perder, vai perder, bateu, é gol! Quase hein, deu ruim! Quase! Houve um equívoco... Num pênalti duvidoso, na minha opinião, Gabigol de pênalti, bateu firme, bateu forte, ali no lado esquerdo do goleiro João Paulo, e põe lá o Flamengo na frente, um para a equipe do Flamengo, como é triste! Narrar gol de menino da vila, jogando contra o peixe, Ademir Quintino! O Santos é o recordista de gol de lei do ex, é o sétimo gol na temporada que o Santos toma de ex-jogador, agora o Gabriel, eu não suporto ele, mas que ele bateu bem, ele bateu quase na bochecha, cara! É, quase não! A esquerda do João Paulo, mas nem dois goleiros pegavam essa bola! Foi na bochecha mesmo! Flamengo na frente, 1x0! Castigo, hein, RG! É um pecado, o zagueiro... Agora é que é meu medo, que o Santos vai ter que sair para o jogo! O zagueiro dá uma moscada dessa aí! E vem a equipe do Flamengo outra vez, ganha por 1x0, gol marcado por Gabigol de pênalti! É, meu filho, isso é complicado demais, hein? É dureza, viu? E vem o contra-golpe, a Rascaeta já botou na frente, Thiago Maia é quem se apresenta, já tentou infiltrar ali na frente, olha o perigo, Michael entrou na grandeira, tocou para Gabigol, meteu para o gol, está impedido, hein? Para mim, impedido! O árbitro está apontando para o centro do gramado! Sim! Meu filho! Se ferrou! Ó, meu equívico! Michael completamente livre! Gabigol completamente livre! E a bola no fundo do barbante! Agora vamos ver se o Gabigol não está, pelo jeito, é duvidoso, hein? O negócio aqui, hein? Achei que estava atrás da linha. Vai ter que olhar o VAR aí, hein? Atrás da linha da bola. Não, todo gol tem a revisão, né? É, vai ter que... É um negócio bem ajustado, né? De novo. O Santos saiu para o... Se sair para encarar, aí vai tomar. Pois é. Não tem condições de encarar, sabe? Para trocação, aí é pedir, né, velho? O jogo é aquele do primeiro tempo. Exato! Trocando com rapidez. Se sair na trocação, é um abraço, hein? Agora, Cadu... Opa! O Gabigol, ele tem algum problema contra o Santos, porque nos dois gols que ele marcou, ele fez aquele muque, olhando para a diretoria do Santos, berrando, feito um alucinado. O que aconteceu? Um bobão, um bobão. É, mas não é com essa diretoria que ele tem que fazer ou mostrar alguma revolta, né? É, isso aí é coisa de... Parece que ele tem mágoa do Santos, né? Com nenhuma, com nenhuma, porque ele saiu e foi vendido, bem vendido, e foi mal na Europa e voltou. Aí o Santos deu nova oportunidade com a diretoria passada e ele foi para o Flamengo. Bom, está em análise ainda aqui, porque lance ajustado, né? O negócio é bem em cima ali, né? Vamos ver se... Ah, está em análise ainda, mas normalmente vai dar o gol, né? Esse tipo de lance... É, é... Ele ficou ali na mesma linha, mas eu não sei se vai considerar o tronco. Legal! Espero que uma chuteira dessas verdes aí esteja adiantada, né? Hoje jogando de chuteira verde... O Gabriel é muito esperto, ele não costuma ficar impedimento em lances desses, né? O cara já rodado. Nascido em 96, deu gol, 2x0. É, vamos ver aí, parece que ele vai dar o gol. É, apontou para o meio ali, é gol da equipe do Flamengo, 2x0, dois gols do Gabigol. E agora, RG, número 2. Agora, volta lá para aquele esqueminha do primeiro tempo, né? Mas aí sai e corre o risco de tomar mais, ou...? Porque, não, não tem... Não vai sair, sair para onde agora? Se sair, vai tomar uma sacola, né, velho? O esquema do primeiro tempo agora é lá atrás mesmo e bola para o mato, velho. Bate na bola! Cruzamento lá dentro, o João Paulo tirou de soco! Ela voltou! Nossa, Thiago Maia! Deus me livre! A bola fica para o Luizinho. Olha o Luizinho, entrou bem o Luizinho. Entrou bem o Luizinho, hein? Já tocou na frente da equipe do Flamengo. Vem outra vez, o cruzamento vai ser feito lá dentro da gladiária. Arrascaeta ajeitou, bateu, catou, largou, voltou o Gabigol. Tocou para o gol, é gol! Sim! Se ferrou! Houve um equívoco! Houve três equívocos. Luizinho. Gabigol, uma, duas, três vezes. O Luizinho! Gabigol, bota lá dentro. Mais uma vez, hat-trick do Gabigol, hein? E aí a saída de bola do Luizinho na estreia dele. Olha o Luizinho. Olha o Luizinho, velho. Luizinho começou bem demais. Agora resta saber se o tal do Gabigol dessa vez estava impedido ou não. Vamos ver. Não estava não. Não estava bem atrás. Bem de trás da zaga. O Robson ficou parado. É, ficam parados aí, meu amigo. Ô, Luizinho! Grande, Luizinho. Tá de brincadeira, Luizinho! Tá de brincadeira, Luizinho! Eu vou te contar, hein? Grande, Luizinho. Gabigol, três vezes, Quintino. Calma que ele tá passando mal aqui. Chora, Quintino. Tá bravo, Quintino. Guibaba, hein? Ademir Quintino. Mas como é que o cara pede uma chance do profissional? Rapa o cabelo careca, ele tem a chance. Olha lá, olha lá ele comemorando. Aí, não. Ela tava de novo, de novo, pra diretoria, hein? É. De novo, de novo, hein? Tem alguém lá em cima que ele tá... Olha, o negócio é chegar... Se o pai dele estiver aí no campo, porque o pai dele morre em santo. Ah, pode ser. O problema é que nós não temos banco, rapaz. Não tem banco de reservas. Então, dá uma olhada. O Flamengo também não tem. Vê se tem o Guinho e Zezinho aí, porque Luizinho não deu. É, Luizinho. Muito bem. Tô falando. 3 a 0, 35 minutos, hein? Fica lá atrás, na miúda. Tô falando. Só faltou mais um pra ficar igual o Grêmio, hein? Vai ficar. Tomou 4 gols o Grêmio. O problema é que os substitutos que o Renato bota em campo, os caras também querem fazer gol, né, velho? Os substitutos seriam tudo titulares no Santos. Esse que é o problema. O Gabriel saiu, viu? O Gabriel saiu. E aí entra o Pedro. Aí você arrasca aeta. Olha o passo errado, lá vem a equipe do Flamengo. Vai pro gol, é gol. Sim! Tá, né? O entrante disso aí, ó. Se ferrou. Houve um equipe gol. Do homem que fez juras de amor pelo Santos e tá jogando no Flamengo. Andréas Pereira vai pra rede. 38 minutos da etapa final de jogo. 4 a 0 pra equipe do Flamengo. Andréas Pereira vai pra rede. Outra vez 4 a 0. 4 a 0 no Grêmio. 4 a 0 no Santos. No segundo tempo, os caras acordam. Quintino! Ele não fala nada. Ó, Cadu, eu vou te falar uma coisa. O Santos, desses quatro gols, pelo menos dois entregou de bandeja. 3, 3, 3. Erro na saída de bola. A bola, isso. A bola estava com os jogadores do Santos. Era só ter atenção na saída de bola. Eles entregaram na intermediária pros jogadores do Flamengo de frente. E com a qualidade que eles têm, eles marcaram os gols. Não dá, claro. Aí fica difícil. São três gols que os dados... Pelo amor de Deus, hein? 4 a 0. O Luizinho entregou um gol. Piranha entregou um gol. E o Palio entregou um gol. O único que foi constituído do Flamengo foi o segundo gol. Só. Jamota não entregou gol nenhum. Não, por isso que parece não. Não, já foi embora. Isso, aí não entrega mais. A bola com o Felipe Junta. Que atropelo o segundo tempo, hein, gente? Ah, Deus me vê, vem. Eu acho que vem mais, hein? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que vem mais. Fecha a conta aí. Eu acho que vem mais, né, gente? É duro, porque os caras que entram, meu, os caras querem... A qualidade técnica é muito... É. Fecha a conta aí. Não muda. Não muda. O Santos já arreia a mochila, já, hein? Mais uns 10 minutos que arreia a mochila. Não muda, cara. Goleada! Mais uma goleada! 4-1! 1, 2, 3, 4-1! É isso aí. Três de Gabigol. Head trick de Gabigol. E também, cara, um gol do Andréas Pereira no puro oportunismo, né? Viu ali que o Santos saiu jogando errado com o biquinho da chuteira e meteu a bola pro gol. Garoto que... Olha, cara. Ele deu uma entrevista agora no final do jogo, ali, na saída do estádio, e ele falou o seguinte... O repórter perguntou pra ele, pro Andréas Pereira, né? Falou assim... E daí, você que era santista, né? Ele falou assim... Ó, isso aí é coisa da minha infância, quando eu era criança. Agora estou jogando no maior clube do Brasil, no maior da América. E saiu andando, cara. Deixou o repórter assim... Hã? Eita, esse é o garoto Andréas Pereira. Tem meu respeito. Estreou com o pé direito, já fazendo gol, cara. Muito bem, muito bem. Estou muito feliz. Comentem. Deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Sejam bem-vindos. Valeu? Maravilha, maravilha. O que eu vou falar agora, cara? Estou feliz. Vou gravar mais vídeo pra vocês. É isso aí. Saudações do Brunegras. E até daqui a pouquinho. Salve, nação. Fui.